Olá, bem-vindos ao canal Vida Revista. Vamos conversar um pouquinho sobre essa confusão que está acontecendo lá no Palácio do Planalto com o sai-n-sai do ministro Gustavo Bebiano. O ministro Bebiano foi responsabilizado pelos, vamos dizer, envios de dinheiro em quantidade muito além do que seria necessário para candidatos que, na verdade, não tiveram votação nenhuma e gastaram dinheiro numa gráfica que depois se verificou que a gráfica não existia, assim como outros candidatos fizeram, inclusive, na mesma gráfica. Ou seja, um laranja, né? Por isso que está sendo chamado de laranjal do PSL. Mas eu acho que ninguém entendeu direito o porquê da crise, porque o fato do ministro estar, de alguma forma, envolvido nessa situação não seria motivo para ele sair ou mesmo haver algum tipo de crise, porque o ministro do Turismo também tem um laranjal para chamar de seu. Onyx Lorenzoni, confesso de receber Caixa 2, perdoado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro, tem, enfim, nove ministros estão, de alguma forma, envolvidos em algum tipo de investigação ou de processo, enfim. Não haveria nenhum motivo para acontecer essa crise, né? E no decorrer da crise, ou da situação, o ministro Bebiano disse que tinha conversado já três vezes com o presidente sobre o assunto e que as coisas estavam encaminhando, se encaminhando para uma solução. E, de repente, um dos filhos do Bolsonaro, segundo consta o filho número dois, né? O Carlos Bolsonaro, divulga uma conversa do pai com o ministro Bebiano, o pai praticamente assim se desvencilhando do assunto, não querendo falar com o Bebiano. Depois o próprio pai retuita o que o filho tinha postado, e aí o Bebiano se sentiu ofendido e ameaçou de falar coisas, e fala e não fala e tal, trocando fatas com a família Bolsonaro. E agora estamos aí nessa situação. Eu pensei até que hoje ia sair o decreto de exoneração do ministro, mas não saiu. E tem até o vice-presidente Morão comentando que de hoje não passa. Ora, complicado isso, né? Não dá para entender se você for analisar as coisas por um outro viés, né? O Bolsonaro sempre passou uma imagem para mim de que teria sido um pai severo, um pai controlador, mas na verdade parece que não. Ele criou os meninos, os meninos, de forma muito solta, com a rédea muito solta. Eles fazem, falam o que querem, quando querem, com quem querem, e não entendem que o pai é presidente da república. Fica ali aquele pessoal, esse Carlos realmente é um vereador no Rio de Janeiro. O que ele está fazendo em Brasília? Então, fica ali parecendo aquelas cortes da Idade Média, né? Em que os parentes do rei, dos nobres, ficavam ali naquela conversa, naquela interferência na política, fazendo tramóias e complôs uns contra os outros, e às vezes até contra o próprio rei. E fica exatamente a mesma coisa, a família Bolsonaro se interferindo na política, como se todos tivessem sido eleitos, não apenas o pai. E isso não é nada republicano, né? Diga-se de passagem. Agora, isso não faz muito sentido se você for analisar, assim, poxa, o PSL é o partido do presidente, por que criar uma crise dessa, né? Talvez porque os bolsonaros estão, dizem as más línguas, que os bolsonaros estão pensando em fundar um novo partido, um partido de direita, né? Estão sendo orientados lá pelo Steve Bannon, que manipula o Olavo de Carvalho. Se você não conhece essas peças, eu vou colocar links aí embaixo para você conhecer. Mas, esse Bannon quer formar uma espécie de frente de direita, né? Uma internacional, só que em vez de ser socialista, seria de direita. E quer colocar os bolsonaros como seus representantes aqui na América Latina. Então, eles têm esse interesse de fazer um outro partido. Isso já veio a baila aí. Isso no momento em que as reformas estão indo para o Congresso. Então, imagina a situação com o PSL como deve estar. Então, é uma situação muito complicada. E ainda não tivemos um desfecho. Vamos aguardar se o ministro realmente sai ou se o ministro fica. Bom, é isso aí. Eu vou fazer agora vídeos menores, tá? Para não... Aqueles vídeos que eu estava fazendo, né? Com todos os assuntos que eu considerava importantes durante a semana. Ficam muito grandes. Eu sei que as pessoas não têm muito tempo para ficar assistindo. Então, vamos fazer vídeos menores e em maior quantidade. Assim, eu fico mais perto de vocês, né? E compor mais tempo, né? Ou mais vezes, né? E a gente cobre os assuntos ao longo da semana. Ok? Se você gostou, dá seu like. Assine o canal se você não assinou. Ative o sininho. E a gente se vê em breve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.